aqui vou fazer outra corrida aqui no oitão gurd para pegar o crime e ver se eu pego mais mapa dos piratas esse é o problema vou passar para o oficial logo Se eu quiser pegar ele, eu pego, né? Naquela fase de upar, tem até o nível 5, né? Lá tem um arcade, aí é bom criar esse personagem aqui, o TW, ele é o conto, é o movimento, né? Aqui é a altura, que é 15, e o TW aqui é o que ele joga, ele joga 6 casas. Vou criar, até, é bom criar uns 8 a 9 dele, que é pra ele poder, pra pegar aquele item arcade, aqui lá, aquela fase aí, no nível 5. Vou criar uma tiffzinha boa, deixa ela nível alto. Pronto. Aqui é o meu jeito. Não desganha 3 em diante, o bom que tem as deveres, tem deveres que passar por cima dos monstros, ajuda muito. Se eles tivessem asas, eles tivessem, né? Se ele voa nos... Os monstros. Vamos ver... Se ele virar, dá pra ver se ele é empirado. Aí não. Passa. Ok. Mais um... Mais um... Mais outro, né? Mais outro, né? Mais outro, né? E aqui... Lá para o outro lado, acredito que... Mais um na série... De novo... Lá para o outro lado... Levar o maior número de personagem para lá e fazer a torre... Lá para o outro lado... E aí... Lá para o outro lado... Lá para o outro lado... E aqui... É que não tem segredo não... É só fazer a torrezinha e jogar eles dentro... Que eles vão distribuir os pecados... E aí... 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 crimes julgado aí se quiser finalizar o sinal pode sair os pecados dois os que os que foram pra dentro receberam os pecados os crimes né no caso aí ó o lobo é ela né dark guild o adel ele queria para ter ganho também foi mas assim aí é só fazer isso em massa vai pegar e subir bom irmãozinho aqui e pronto é só ir fazendo em massa não tem muito mistério não E aí